A mão que toca um violão Se for preciso faz a guerra Mata o mundo Fere a terra A voz que canta uma canção Se for preciso canta um hino Ou bagote Viola em noite, em lua arada No sertão é como espada Esperança de vingança O mesmo pé que dança o samba Se preciso vai a lutar Capoeira Vem de noite A companheira Sabe que a paz É passageira Para defendê-la Se levanta E grita Eu vou A mão que eu mando Canção de espada E viola em lua arada Pelo campo E cidade Porta, bandeira, capoeira Espirando Vão Cantando Liberdade 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 Liberdade